A Prime Brasil Construtora traz o pré-lançamento do Leblon Garden Residence, empreendimento do mais alto padrão no bairro Pioneiros, em Balneário Camboriú. Apartamentos com quatro suítes, piso aquecido nos banheiros, persianas automatizadas nos quartos, 100% rebaixado em gesso. Quadro completo de automação. Entrada e saldo em até 120 vezes direto com a construtora. Acesse primeconstrutora.com.br ou ligue 473360 0048.